Olá, galera! Aqui é a Rave e vai fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E hoje nós estamos aqui com o chefe malvado, galera! Então já vai deixando muito like, eu acho que a gente terminou esse nível! Vamos para o próximo episódio, será que vai ser outro chefe? Gente, já vai deixando muito like, já vai se inscrevendo no canal, ó, vamos ver! Já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando o sininho, por mais que você ache que você é inscrito, confere se está inscrito, ativa o sino, compartilha com o geral, porque me ajuda muito! E logo, logo eu vou deixar a palavra secreta, belezinha? Bora lá! Still match bomb and hide it in boss cigar in meeting room. It will blow his head. Gente, a gente vai ter que roubar alguma bomba e colocar no cigarro, no charuto, né? Cigarro acho que é charuto em inglês, no meeting room pra explodir tudo! Minha nossa senhora, vamos ver, ó! Ai, vocês sabem que eu sou perdida aqui, né? Vamos ver, então tá aqui, tá onde? Collect the bomb from story room. Onde é o store? A gente vai ter que... Ah, tá lá em cima. A gente vai ter que coletar a bomba no... Ó, tem que ir pra cá, é mais pra cá. A gente vai ter que coletar a bomba no store. E aí, eu acho que agora é pra cá, mas como é que a gente vai pra cá? Ah, tá aqui. Opa, acho que eu tô aprendendo a me locomover aqui, hein, galera! Vamos, vamos, vamos antes que o chefe venha! Minha nossa senhora, que agora eu acho que é outro chefe, é capaz dele ficar mais bravo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É aqui, hein? É aqui, é! Oi, Natinha, tu tá ficando espertinha, hein? Cadê? Só foi falar que agora ele lascou, que não tô achando a bomba. Cadê essa bomba? Ah, tá aqui! Vamos pegar aqui, gente. E agora... Hide it in the cigar meeting room. Então, agora a gente vai ter que ir pro meeting room. Eu espero conseguir chegar tão fácil como eu cheguei aqui. O meeting room ali é o washroom. Cadê o meeting room? Ai, é aquele pequenininho ali. Então, beleza, vamos ver. Cadê, 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 cadê? A gente tá quase no meeting room, eu acho, hein, gente? Poxa, só espero não dar de cara com o boss. É aqui o meeting room. É aqui. É esse aqui. Mas como é que a gente entra? Eu vou tentar contornar pra ver se a gente acha um coiso. Tô contornando pro lado errado. O que é que não é o meeting room? É, meu Deus do céu, mamãezinha. Foi só eu falar que tava fácil. É pra cá. É pra cá, hein? Acho que é esse aqui. Então, vamos tentar aqui. É... É por aqui, é por aqui. É aqui? Vamos ver o nome. Meeting room. É isso aí, galera. Vamos logo. Vamos tentar esconder o cigarro. Aqui. Ó, mas tá cheio de gente. Gente, olha só. Não conta nada pro chefe, hein? A gente vai rir da cara dele. Eu coloquei tipo um explosivo no charuto dele e agora a gente tem que sair correndo antes que o chefe venha. E agora a gente tem que ir lá pro main hall. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que susto. Achei que era o chefe. Ai, minha nossa senhorinha. Como é que a gente faz pra voltar? Acho que voltei, hein? Ai, agora cadê minha cadeira? Voltei. Eu tenho que ir pra minha cadeira, gente. Pro chefe não desconfiar de mim. É aqui, né? Tô aqui. Tô de boa. Ó. Tô de boa. É um novo chefe. Olha. Ah! Todo mundo riu. Ninguém falou nada, galera. Todo mundo riu da cara dele. Ninguém falou nada. Mas esse novo chefe, ele não tem tanta cara de malvado quanto o outro, né? Ele é menos assustador, gente. Eu fiquei até com pena dele, hein? Vamos pro próximo. E bora lá. Boss order you to give him a glass of water. Let's burn his tongue by giving him a hot water. Então o chefe pediu pra eu levar um copo d'água pra ele. Vamos queimar a língua dele. Que maldade. Levando uma água bem quente. Mas aí ele vai saber que fui eu, né? O boss fala. Ei, idiota. O que você está fazendo? Aí eu falo. Senhor, eu estou preparando uma apresentação. Deixe isso de lado e me traga um copo d'água. Só que eu não consegui ler tudo. Então vamos lá. Agora a gente tem que ir no café e usar o dispenser pra encher de água. Onde é o café? Cafeteria pra cá. Eu espero que seja pra cá. Eu acho que a gente está indo pro lugar certo, hein? Tá vendo ali a cafeteria no mapa, galera? Beleza. Acho que chegamos na cafeteria. Agora a gente só precisa ver onde é a entrada dela. Vamos ver. É aqui? Não. Cadê? Cadê a cafeteria? Meu Deus do céu. Ah, é ali. Olha ali a porta. Minha Nossa Senhora, que eu estou muito perdida nesse mapa. Mas até que estou melhor, né, gente? Porque Minha Nossa Senhora, antes nem se me dessem um Waze na mão eu conseguia chegar. O que é que uma está zoando a outra, gente? Todo mundo fica zoando aqui. Oh! E agora? Eu tenho que achar o dispenser. Onde enche as coisas. Acho que é isso aqui, né? É isso aqui? Aqui é o lixo? É aqui. Então pegue um copo. Um copo. Aonde? Onde tem um copo? Ah, meu Deus do céu. Lásqueira. Cadê um copo? Oh, gente. Alguém pode me emprestar um copo pra eu trollar o chefe? Que eu não estou achando nenhum copo. Grab the glass. Grab the glass. Cadê? Ué. Ah, está aqui o copo. Oh, louca. Coloque na mesa do chefe. Então parece que vai ser simples. Vamos correr lá. A mesa do chefe. Vamos sair aqui. E agora a gente tem que ir pra cá. Pra gente conseguir ir lá na mesa do chefe. Espero que o chefe não me veja. Vamos, vamos, vamos. Coitado do chefe, gente. Tô com pena desse chefe novo. Porque ele tem cara de bonzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! Lascou. Ele tá vindo. Olha lá, ó. Olha ele caminhando, gente. E agora? Vamos, vamos. Acho que agora vai, hein. Vamos, vamos, vamos. Antes que ele venha, gente. Acho que é por aqui, ó. Vamos correndo. Ai, meu Deus do céu. Que o chefe saiu correndo. Meu Deus do céu. Vai, vamos por aqui. Moça, não avisa nada não. Por favor, vai ser engraçado. Vamos lá. Vamos sair correndo. E espera. Ai, meu Deus. O chefe tá vindo? Ai, ele me pegou. Ai, meu Deus do céu. Ele me pegou, gente. Minha Nossa Senhora. Eu vi um vermelhinho. Eu sabia que ele tava vindo. Vamos tentar de novo. Galera, vamos ver quem tá assistindo o game inteiro. A palavra secreta vai ser água. As primeiras pessoas que comentarem água vão ganhar coração. E vamos ver o que ele tinha escrito aqui no final. É, do Yuga. Você entendeu, seu idiota? É só pra você pegar água pra mim. Meu Deus do céu. Esse é brabo, hein. E agora? Como é que a gente faz pra ir pra cafeteria? Que esqueci. É aqui? Ai, Renatinho. Você não pode fazer essa lezeira de novo. De se perder toda. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Acho que vou conseguir chegar na cafeteria. E era aqui, ó. Era aqui, era aqui. Ai, sai da minha frente, moça. Eu preciso trollar o chefe. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vai lá, gente. Gente, todo mundo quieto, tá? Eu só vou fazer uma troll com o chefe. Vai ser engraçado. Vamos pegar aqui. Ô, moça. Não, esse copo de água quente é meu. Sai. Meu Deus. Ela me empurrou. Minha Nossa Senhora. Pega. Pega o copo. Por que eu não tô conseguindo? Vai, gente. Eu tô tentando. Vai. Vamos, vamos. E agora a gente tem que ir pra sala do chefe. Gente, à medida que vai passando, vai ficando um pouco mais dificinho, né? Cadê? A sala do chefe pra cá. Pra cá. E pra cá. É isso. Show. A gente tá começando a se locomover um pouquinho mais rápido. Vamos ver se a gente tá vendo o chefe por aí. Ai, que susto. Gente, não me assusta não, gente. Todo mundo age naturalmente, hein? Eita. Tem alguém já lá tentando trollar ele também. Gente, por favor, não avise nada. Meu Deus. Agora eu tenho que sair correndo. Foi esse moço aqui, hein? Não fui eu não, hein? Foi esse moço. Ó o chefe vindo. Ai, eu vou aqui pelo canto pra ele não me pegar. Ai, minha Nossa Senhora, mamãezinha. Socorritos. Vamos. Vamos voltar pra nossa mesa pra ele não desconfiar que foi a gente. Pronto, voltamos. Olha só. Qual é... O que que tem aqui no meu computador? Tá escrito aqui. É hora de ensinar uma lição para o chefe malvado. Bom, gente. Eu tô no meu seat. Que é a minha cadeira. E agora... O que que falta? Eu não voltei? Essa não é a minha cadeira? É. Ó, vamos ver. Ó. Ah, cuspe o fogo, chefe malvado. Cuspe o fogo. Gente, vamos fazer a última troll de hoje. Não esquece de deixando muito like. Vai se inscrevendo no canal. Olha só. O chefe adora ouvir o gramofone. O que que é gramofone? Let's tune his gramophone. Vamos ligar o gramofone com martelo? Gente, acho que o gramofone é tipo uma parada antiga. É tipo vitrola. Vamos ver. Collect hammer from store. Então a gente vai ter que pegar o martelo no depósito que é pra cá. Vamos lá. Vamos lá no depósito. Vamos ver. A gente tá seguindo aqui o mapinha. Eu espero que esteja certo. E vai deixando aí muito like, gente. Não esquece a palavra secreta, hein. Ativa o sino também pra você ser o primeiro a receber os games de Renatia Games. Bora lá, meu Deus do céu. Tô com medo, mamãezinha. É aqui. Não, aqui é a cafeteria. Então é pra cá. Vamos lá. A gente tem que pegar o martelo. E eu acho que tem que martelar... Cadê o martelo? Ué, gente? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E martelar o gramofone. Agora vai ser difícil, porque eu não sei o que é gramofone. Eu acho que é tipo uma vitrola antiga, gente. Vamos lá. Pra cá não é? Então pra cá. E tá no main hall o gramofone dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Eu vou entrar aqui pra ver se a gente consegue chegar no main hall. Vamos lá. Eita, que lasqueira que ele tá vindo. Oh, meu Deus do céu. Cadê o gramofone do moço? Ai, tá vindo pra mim. Ai, meu Deus do céu, cadê? Me ajudem. É isso? Não, isso é uma impressora. E agora? Now to... In the boys office. Não é aqui que tá? Eu achei que tava aqui. É no... É no... Meu Deus, por que que ia tá ali também, né? Tá no coisa... Tá na sala do chefe, gente. Ah, agora já era, lasqueira. Vamos perder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá em tempo, Renatinha. Olha, meu Deus do céu, o vermelhinho do chefe chegando. O vermelhinho do chefe chegando. A gente não vai conseguir. Cadê ele? Vamos por trás. Olha lá ele. Ele vai entrar. Ele vai entrar no coisa dele. Ai, meu Deus do céu. Ele não entrou no coisa dele, não. Vamos que dá tempo. Ele entrou em alguma outra sala. Vamos, Renatinha. Vai que dá tempinho. Cadê, 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 cadê? Ah, é tipo uma vitrola antiga mesmo. Bem que eu acertei. E agora a gente tem que sair correndo. Ah, já era. Ah, já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Eu vou tentar de novo. Bora lá a última vez. Bora lá, galera. Acho que agora não vai ter. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é no Store. E vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Foi só falar que não ia ter erro. E a gente já começa fazendo besteira. Vamos entrar aqui. Pra gente ir no Store. Que é o depósito das coisas, né? E vamos ver se a gente consegue pegar o martelo. E agora a gente vai ser esperta. A gente vai direto pra sala do chefe. Então, vamos lá. Aqui, vamos. A gente já sabe onde tá tudo. Cadê o martelo? Peguei. E agora pra sala do chefe. Bora lá, Renatinha. Agora não tem muito erro, hein? Eu acho que por aqui a gente consegue chegar lá. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Não faz besteira, Renatinha. É só ir reto e pegar a esquerda. Olha o chefe passando lá, ó. Andando todo posudo. Vamos, vamos, vamos. Ai, que susto. Ô, moça. Tu quer matar um do coração? Tô achando que você é o chefe? Ô, meu Deus do céu. Vamos, vamos. Agora vai, hein? Vamos, 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 Renatinha. Vem rapidinho. Quebra tudo. Quebra tudo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Gente, sai correndo. Senão eles vão achar que é vocês. Ai, meu Deus do céu. Fiquei presa na porta. Vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Tem que ir pelo canto. Antes que ele venha. Ai, minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorriu. Acho que vai dar certo, hein? Vamos conseguir, hein? Pronto. Já estou no meu lugar. E eu acho que agora é só a gente esperar. Porque a gente já fez o que era pra fazer. Vamos ver. Tô aqui, chefe. Eu não fiz nada. Tô aqui no computador trabalhando. Ah, meu Deus do céu. Quem quebrou meu gramofone? Fiquei até de cabelo em pé. Os poucos cabelos que tenho. Minha nossa senhora. Galera, conseguimos. Deixa aí o like. Não esquece a palavra secreta. Se inscreve no canal. Compartilha o game com os amigos que ajuda bastante. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game. Obrigado.